Música Raíssa, 4 anos, portadora da síndrome de Rett, que entre outros sintomas, causa epilepsia de difícil controle. Ela toma o primeiro canabidiol brasileiro, a base de maconha, a ser legalizado por decisão judicial. Os resultados, passou a dormir melhor, não tem mais crises convulsivas, está mais calma, se desenvolve e se relaciona melhor com a família. É um pouco difícil de acreditar. É maconha, mas é verdade. Acho que só quem é mãe, que está diariamente com a criança, que consegue observar tudo isso. Porque com certeza a melhora eu dou a maconha. O óleo que Raíssa toma vem de uma associação que fica na Paraíba. Como você ficou sabendo dela? Pela internet. E também através de outras mães que também fazem uso nos filhos. Entrou em contato e aí como foi? Entrei em contato, fiz o cadastro e com menos de um mês a gente conseguiu receber o óleo. Pegamos a estrada rumo ao estado paraibano. A 120 quilômetros do Recife, chegamos a João Pessoa, primeira cidade do Brasil com uma associação onde há uma plantação de maconha que cresce normalmente. Essas plantas não estão envolvidas em nenhuma contravenção. Pelo contrário, na estufa da Abrace, Associação Brasileira de Apoio, Cannabis e Esperança, elas são cultivadas para fazer o bem a quem precisa. Em breve, todas vão virar remédio. Essa aqui é uma plantinha com um mês de idade apenas. Está num vazinho, depois eles fazem a transferência, vai direto para o solo. Aí consegue crescer, ficar de um tamanho como esse aqui ou até maior. Leva alguns meses e o processo é cercado de muitos cuidados. Inclusive na estufa, observem, eles precisam bloquear uma parte dos raios solares, porque faz muito calor aqui no Nordeste do Brasil. A gente tem uma rotina constante de monitoramento de pragas, de manejo. A gente tem cuidado com o manejo para que o manejo seja orgânico, o combate às pragas, o controle da nutrição das plantas também é todo orgânico. As plantas têm mimos. O ventilador é um deles. Bem protegidas numa sala separada, estão as mudas que são clonadas. Algumas crescem na água. Cada uma delas tem sua identificação. O cultivo é um dos processos mais delicados que tem, porque envolve muitas coisas em relação ao controle de pragas, é temperatura, umidade, iluminação. Os funcionários são apaixonados pelo que fazem por aqui. Maconha para mim é uma planta sagrada e é uma medicina muito importante. Sempre lutei pela regulamentação e depois que a minha mãe teve câncer, eu intensifiquei ainda mais a luta pelo uso medicinal. É fundamental. O acesso à saúde, a todas as opções de cuidado, de saúde, tem que ser livre, tem que ser universal. Para a fabricação do óleo, é usada a flor da planta. O processo pode durar até três horas, possibilitando a extração do princípio ativo da planta através de um processo bioquímico na evaporadora giratória, que é esta máquina. O óleo espesso ainda passa por uma filtragem para só então ser envasado e distribuído para as 600 famílias que tanto precisam dele em todo o Brasil. O que eu agradeço é que os gestores maiores, eles permitiram que a gente pudesse levar adiante. É só a satisfação que a gente tem aqui. Esse trabalho existe há quatro anos, mas só há pouco tempo conta com autorização judicial. Em abril do ano passado, a segunda vara da Justiça Federal, aqui na Paraíba, determinou para a Anvisa que autorizasse a Abrace a cultivar e manipular a planta cannabis exclusivamente para fins medicinais. Foi uma decisão liminar, ou seja, ainda era temporária. E ela foi confirmada no fim de novembro. Aí sim, a Justiça Federal permitiu o funcionamento da associação de uma maneira definitiva. Mas a União e a Anvisa ainda podem recorrer da decisão. Em entrevista exclusiva, a juíza Vanessa Figueiredo, substituta da segunda vara federal da Paraíba, diz que a decisão apenas reconhece que o direito à saúde está acima da demora da Anvisa em definir as normas para a maconha medicinal no Brasil. O que a sentença reconheceu foi que a falta desse ato normativo administrativo, ele não poderia impedir o acesso das pessoas a essa substância que elas precisam para uso medicinal. Nos últimos anos, através de decisões judiciais, houve avanços na desburocratização da importação de produtos à base de cannabis. Mas os preços ainda são muito caros. Ainda existem muitas famílias que não têm condições de obter acesso aos produtos à base de cannabis. Por outro lado, esses produtos ainda não são considerados medicamentos aprovados pela Anvisa. E nesse contexto de dificuldade de obtenção dos extratos da cannabis, é que surge a necessidade de se permitir que uma associação explore essa produção. Para o diretor executivo da Abrace, a decisão da juíza é o reconhecimento de um trabalho que ajuda as pessoas. Foi uma tempestade perfeita, né? De salvar a vida, de apoio, tanto quanto do Ministério Público, quanto dos advogados, quanto das mães. E uma mistura de sorte, porque o que a gente pode dizer de uma juíza que desconhecia nosso trabalho e autorizou a vida em primeiro lugar. Então a gente não pode deixar a burocracia passar desse limite. A Anvisa retirou o cannabidiol da lista de substâncias proibidas no início de 2015. Mais de 10 produtos estão liberados para entrar no Brasil. Mas o processo ainda é difícil e burocrático. É necessário preencher um formulário na internet, na página do DataSus. Mas o paciente só pode importar a quantidade autorizada pela Anvisa. Em Brasília, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que a importação está mais simples que em 2014, ano em que o primeiro extrato de cannabis entrou no Brasil. A Anvisa, com esse processo simplificado, nós já atendemos desde o final de 2014 até agora, quando ele vem sendo implementado, mais de 3.500 famílias que importaram cannabidiol utilizando esse mecanismo. A regulamentação da maconha medicinal no Brasil vai se inspirar nas normas do Canadá, alguns estados norte-americanos, Reino Unido e Israel. As autoridades querem a garantia de que as plantações serão destinadas apenas para tratamentos médicos. e que as famílias tenham acesso às doses exatas que são passadas por cada profissional da área. A nossa expectativa é que, nesse ano, nós tenhamos uma regulamentação que possibilite que empresas brasileiras ou empresas internacionais associadas com empresas brasileiras comecem a fazer plantação no país, dentro de rigorosos procedimentos técnicos, de maneira que se possa produzir o cannabidiol ou outros medicamentos à base do THC e do cannabidiol, e isso barateia e amplia o acesso das famílias brasileiras que precisam desses medicamentos. Para isso, a indústria farmacêutica brasileira também precisa entrar na luta, mas as famílias suspeitam que não haverá interesse das empresas em produzir medicamentos à base de cannabis, uma vez que seriam mais baratos do que os remédios comuns. Por isso, tem gente que quer o direito de plantar. A gente deseja poder fabricar o nosso medicamento diante da lei. Tudo correto, tudo certinho. É crime eu poder salvar a vida da minha filha? Não é crime. Enquanto segue como tema de disputas judiciais, a maconha no dia a dia das famílias que mostramos nessa série de reportagens já é reconhecida como direito. Direito de viver com qualidade e saúde. Maconha é a vida da minha filha. Maconha é vida. Hoje eu vejo meu filho vivo. Deixem a maconha livre. Deixem ela como veio ao mundo. Ela fazer os efeitos dela. E aí Força